A AdSense surgiu inicialmente como, foi como um selo mesmo, a ideia era de lançar, lançar música, ter lançamentos físicos. Com o tempo foi se desenvolvendo, a gente criou esse espaço, que é a Casa de Censo, tem a loja física, além daqui também tem a loja virtual, tem o estúdio também que está instalado aqui, que também funciona como um espaço de eventos e oficina de arte. Nós somos em quatro, né? Então eu, a Muriel e mais dois sócios, que é o Pedro e a Mariana. Eu e a Muriel, a gente cuida mais dessa parte de toy art, discos, DVDs, algum material de RPG, uns livros, voltado mais para a área cultural. Agora o Pedro e a Mariana, eles cuidam mais dessa parte de bonecos, colecionáveis, coisas dos anos 80, 70, até 60 tem aí, né? Aqui pelo Passo da Casa não ser super grande, né? Para acomodar todas as atividades, então acaba acontecendo de, quando tem evento, a gente desmonta o estúdio, aí deixa o espaço da banda, sempre tem uma banda tocando em evento, já teve feira de arte, já teve lançamento, exibição de vídeo, sempre tem também shows de fora, então já veio músico de fora, veio o Faracuete tocar aqui, o Diolele, várias bandas daqui mesmo, o pessoal de fora do estado, que às vezes procura um lugar assim, que é um lugar pequeno, mas é gostoso de se ouvir, né? Porque tem uma qualidade de som, pelo fato de ser um estúdio, né? E é confortável, tem um ambiente familiar, né? O ateliê, ele não é aberto igual o estúdio, um espaço que se loca por hora, nada assim, né? Então, geralmente a gente, a AdSense mesmo presta serviço para outros artistas, mesmo o cara às vezes tem um desenho, tem um negócio e quer fazer um silk. Aí ele manda a imagem para a gente, a gente faz a tela, faz a impressão, e a gente também tem uma confecçãozinha de bótons, faz bótons, então isso é legal também para as bandas, já dá para sair com um kit completo, né? Então, um CDzinho, um CD promo, um bótonzinho, já numa embalagem bacana, né? A coletânea, a ideia dela era juntar no material físico coisas que estão acontecendo hoje, então, tanto do mundo das artes, como da música. Da música, a gente tentou juntar, fechar um estilo, né? Musical, com quatro bandas mais ou menos parecidas ou que tem alguma coisa a ver. E aí, os artistas visuais, o pessoal foi chamado para criar ou mesmo apresentar trabalhos que já tenham sido criados, mas com base numa palavra-chave, que a gente definiu que é a palavra etéreo, que foi o tema da coletânea, né? Que aí pudesse fazer um link, né? Entre a imagem e a música. Bom, planos, agora é, bom, continuar, tocar tudo, que é bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Em relação a Diz, a gente vai lançar a número dois, né? Ano que vem, vai ter bastante coisa aí.